O Amaro, ele diz aqui, o que aconteceu com a Harley Salvador? O público acabou? Mal planejamento da marca? De forma alguma, Amaro. A Harley, New Bahia Harley Davidson, uma empresa excelente, muito benquista no meio dos raleiros aqui da Bahia. Não somente o proprietário, é uma pessoa muito querida, o Marcelo Zollinger. É uma pessoa muito querida, cara que ama a Harley, eu conheço ele. O time da... gente, uma das concessionárias que eu mais jogo confete é a New Bahia Harley Davidson. Sou cliente deles, não vou dizer que eu fui, sou cliente deles, porque no dia que eles voltarem, se o Marcelo abrir novamente uma concessionária, serei cliente deles se eu tiver condição. Não foi por incompetência, não foi falta de planejamento deles, nem da marca, nem o público. O público não acabou, o público não tem dinheiro pra comprar Harley. É esse o ponto. Então, acabou Harley Davidson no Nordeste. Nós não temos mais concessionárias Harley Davidson em todo o Nordeste. Acabou. A última que ainda se sustentava era a New Bahia Harley Davidson. E cada vez vai sumindo concessionárias Harley. Eu já fiz vídeo há quatro anos dizendo que a Harley ia reduzir seu posicionamento no Brasil até o dia que ela se picaria e ir embora. E é isso que está acontecendo. A Harley, não porque as pessoas não gostam de Harley, mas porque é inviável comprar uma Harley. O que você prefere? Comprar um apartamento ou comprar uma Harley? A Harley hoje, tem Harley que custa o preço de um apartamento, pô. Tem Harley que custa o preço de entrada de um apartamento muito bom. Entendeu? Então, hoje, pra você começar com a brincadeira de comprar uma Harley, são 120 mil reais. A brincadeira começa aí. E aí? Quem é que compra? Só quem tem muita grana. E não é uma moto de multiuso, múltiplo uso. Você não vai na padaria com a Harley. Você não vai, pô. Aí alguém vai dizer, eu vou. Ah, porque você vai, porque você é um trouxa, velho. Não vai pra padaria de Harley porque é um trouxa. Emocionado. Porque o cara que tem bom senso, ele vai pra padaria de Harley? Não vai, pô. Ele vai a pé, pega o carro. Qualquer bosta. Pegar uma Harley pra ir na padaria? É um trouxa. Vai ficar lá esquentando os vagos lá. Trouxa. É emocionado que quer ficar passeando de Harley. Harley é pra você pegar a estrada, curtir no final de semana. Harley só tem uma função. Eu dizer que não presta pra nada, não presta. Pode lhe dar prazer, só. Mas não serve mais pra nada. Eu amo Harley. Amo. Amo Harley Davidson. Eu amo, gente. Mas ficou difícil sustentar uma concessionária. No porte que era a New Bahia Harley Davidson, com um baita time que eles tinham e a estrutura, vendendo uma moto por mês, duas motos por mês. Não por incompetência, mas quantos milionários que tem em Salvador que vão comprar uma moto pra palitar o dente com 120 mil reais? Não tem, pô. Ah, tio Chico, mas vende muito a BMW. Vende muita Triumph. Verdade, vende muito mesmo. Mas você faz tudo com a Triumph, menos ir pra padaria. Eu não vou pra padaria de Triumph. Eu não vou pra padaria de BMW. Eu não sou trouxa. Eu vou de carro. Eu vou a pé. Eu vou de bicicleta. Mas não vou de big bike, né? Então, mas são motos que você vai pra vários lugares, pô. Você passa por buraqueira. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da dificuldade da Harley. Harley é uma moto de nicho. É uma moto cruiser. É uma moto mais baixa. Não é qualquer terreno que você bota uma Harley. Ah, mas fulano já botou. Pô, bicho. É um fulano só que botou. Dois. Pelo amor. Vamos botar a cabeça num lugar, pô. Não vamos pegar a exceção e transformar de regra. Harley é uma moto muito específica. É uma moto que é pra um terreno muito específico. Piso. Rodovia. Viagem. Ela esquenta, galera. Ah, as novas não esquentam. Esquenta. Tudo esquenta. Então, quando você vai pegar uma Triumph, uma Speedmaster, é linda. Gente, quem olhou uma Speedmaster ao vivo vai acordar com o que eu tô dizendo. A moto é espetacular. Não vendeu. Não vingou. Por quê? Porque é baixa. É uma moto baixinha. É uma moto que tem uma altura em relação ao solo muito pequena, muito baixa. Então, não funciona muito bem pro nosso piso, pro nosso pavimento. Harley é muito limitada. E a maioria do pessoal que hoje tem Harley tá lá em São Paulo. Por quê? Por uma questão dos donos. Os donos de Harley estão deixando emprestado na mão da galera que tá no usufruto. Quem é proprietário de Harley ainda não quis pegar a moto, não. No dia que o dono começar a ficar de olho na Harley, pronto, não vende mais Harley em São Paulo. Por enquanto, os donos verdadeiros, eles não querem Harley. Eles estão deixando pra galera do usufruto. E aí, Harley é muito vendido em São Paulo. Porque a galera entende que Harley é mais safe. Lá no dia que o dono disse assim, eu quero minha moto de volta. Pronto. Você perdeu. Não vai vender mais Harley. Aí, Harley vai fazer assim, tchau, tchau. Vai fazer igual o Vale Tudo. Quem viu aí, Reginaldo Faria, lá dentro do avião. Sou o destrutor dos sonhos Inconveniente, escondido Você não gosta de ouvir isso Busca outro lugar Mas sempre está aqui Quando pergunta não sabe A verdade vai chocar Fica comigo A granada nos seus sonhos Prestou atenção O pino vai soltar Destruidor de sonhos Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Podia ter aqui Você tenta fugir de mim Mas eu sempre estou lá O inconveniente Não sou seu amigo Você pode não gostar de mim Mas você está sempre aqui Comigo Comigo Desculpa por destruir sua ilusão A verdade que destrói seu coração Mas que te faz acordar Mas que te faz acordar Privilégio da notícia Podia ter aqui Mas não tem Prometo a uma noite Mas você está sempre aqui Comigo Comigo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho